Hello Família! É diferente, né? E tem bastante coruja na rua. Olha ali a coruja ali, ó. Coruja? Cadê? Tá ali, tá ali, tá ali. Eu acho que é, Valentina. É porque é às três horas da manhã. Meu Deus do céu. Tem muita coruja por aqui. Mas antes, vamos mostrar nossas bicicletas. Nós não mostramos o nosso bicicleta aqui. Do Brasil. É, o Vitor já tá... Dormindo já. Sim. Primeira mais linda. De quem é essa daqui? É a minha. Gente, o pneu é preto. Ô, preto não, marrom. Olha o pneu é marrom aqui. Diferente, filha. É porque ela é toda retrô. Olha que linda. A cela também marrom. E o que mais, filha? A garubinha. Geralmente não. Ela é realmente, tipo, branca. Grande. Com verde, água. E os outros detalhes, Valentina? Ou verde com água. Ou verde com água. Ou verde, água com branca. Não sei como você preferir. Ei, Valentina. E o pedal é diferente, né, Valentina? É, porque tá se prendendo. Ela é muito moderna. O pedal não, não vai no pezinho, né? O pezinho, né? É, mostra direto. Você vai assim, ó. Só botar ela pra frente. Ah, que legal. Eu não tinha prestado atenção nisso, não. Tchum. Opa. E ela é bem grandona, assim, gente. Mas a Valentina anda super de boa. Uhum. E ela tem macho, né, Valentina? Mostra aqui a macho, filha. Tem a buzina aqui também, ó. Opa! Mas não pode! É três horas da manhã, Valentina. Sério, Valentina. Pelo amor de Deus, filha. Olha esse cestinho. Olha que linda. Como é grande. Olha, que lindo. Ah, e aqui, gente. Essa macho não precisa nem... Não mexe, não, filha. Cadê? Ela não precisa andar na bicicleta pra poder funcionar a macho dela. A macho dela é diferente, gente. Da Mila, que vocês vão ver, ó. E o freio também. Ela é toda diferente. Bem legal. Olha! E é bem fechadinho aqui, né, filha? Tem os detalhes de um branquinho, né? Nos pneus. E o quadro é todo verdinho. Todo verdinho. Muito lindo. Esse aqui, gente. Esse aqui, ó. E o capacete aqui da Valentina, como é lindo, Arlene. É, então a gente comprou combinando. É combinando. E, gente. Essa daqui é do meu pai, ó. Ela é toda verdinha. E olha a buzina dela, gente. Vai, vai. Aperta a buzina. Aperta a buzina. Aí, gente. Ela é do Hulk, porque o meu pai anda no Hulk. Gente, vai ficar tão lindo. Vai andando nela aí, Valentina. Ela tem rodinha? Tem. Só que... Papai sai lá nela sem rodinha. É, gente. Eu ando sem rodinha nela. Vocês vão ver. Mas, gente. Assim. Ela é meio grande demais pra ele. Uhum. Até a Alta de Manaus. Meu Deus do céu. Ela é a bicicleta de cima. Meu Deus. Gente, ela vai descer aqui, ó. Meu Deus. Ela vai descer. Valentina. Valentina, pelo amor de Deus, Valentina. Não, eu não. Valentina. Valentina. Ela tem freio? Ela tem freio? Tem. Aperta aí. Vê se funciona o freio. Uhum. Meu Deus, vai cair. Meu Deus. Cuidado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, misericórdia. Cuidado. Ele tá com a mão. Só alguns três anos caminhando. Uhum. 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 Ninguém na rua, gente. É do Caio, viu? É do Caio, gente. É melhor do papai. Nossa sobrinha. É minha, Irlândia. Aí é. É do Caio. É da tia Dani. É da minha irmã. Ninguém no meio da rua. Ninguém. Por que que vai ficar na rua? Só nós mesmo, né? Olha só. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu chego e fiz a maquiagenzinha por causa que eu já tô com uma olheira de sono. e depois vamos andar de bicicleta explorar os condomínios é muito grande a gente vai até rua sem fim vamos na praça lá do do martelo muito boa essa daqui muito grande era essa daqui da valentina porque primeiro eu comprei essa pela internet aí demorou pra chegar eu cancelei a venda e no mesmo dia que eu comprei essa no caminho essa que chegou aí a valentina testou ela não conseguiu andar nessa daqui é essa daqui mostra que o pezinho é diferente né é assim eu acho muito legal aquele pezinho da valentina gente qual os comentários qual a mais mais bonita a branca ou a verdinha e fala o seguinte é vou dar cinco segundos olha nos comentários quantas pessoas é canhota e quem é destra tá lendo esse comentário agora conta aí conta aí agora é é pessoal pessoal que é destra coloquei a valentina canhota eu sou destra destra é quem usa a mão esquerda direita para dormir ó para escrever fazer tudo para fazer tudo eu eu uso na mão onde não usando algumas coisas né é só que a minha esquerda é a que eu uso para escrever predominante verdade a minha bicicleta é azul bebê que eu sou bem gente meu pneu tá um pouco seco ó gente eu não gosto muito a minha não gente depois eu tô tentando trocar vai Victoria é no teu pneu aí é tá ali ó Victoria aqui tá 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 com defeito esse pezinho mas vai dar para andar aqui não deu o seu velho é azul preto preto pretinho essa aqui gente ó a duvidão essa daqui ó linda do Victor essa daqui ó laranja com preto aquela do Igor só que ele quer mais baixa só quer comprar mais nova agora né que vai trazer para cá para cá também a duvidão tem esse aqui ó espelhinho ah espelhinho né marcha o teu nem tem aquele negócio né tem também vamos acender a luzinha gente vamos acender acende valentina tua luzinha filha a valentina é branca legal 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 vamos andar agora galera vamos descer vamos descer não consegue eu levo eu levo ela é para ali ela é um carro e Alânia às três horas da manhã Valentina vai para lá vai vamos para lá é deve ter vindo viu essa hora meu Deus vamos andar gente vamos andar vamos andar pronto pessoal agora vou tentar dirigir assim certo se balançar um pouco desculpe Erlânia se ver algo de estranho viu gente vocês verem algo de estranho a gente sai correndo tá ahn foi cadê a coruja gente tem muita casa aqui para construir ainda né gente mais ou menos ó cadê a coruja calma vou sair do meio ai meu Deus do céu gente vai 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 sofrer né eu tô tentando equilibrar gente eu tô tentando equilibrar a gente é para direita a rua sem fim a gente para lá para procurar tá alguma coisa eu só posso dizer lá só cadê tá ali ó ai eu consegui gente eu não posso dizer mal só a gente só pode dizer lá né o que a gente vai procurar eu não posso dizer é só pode dizer lá só cuidado Valentina e a gente que linda sobre esse caso Valentina é muito linda olha que linda olha o tanto aqui gente tá reno ainda gente para construir olha que linda essa casa olha olha o quebra-mola ai 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 oi opa meu Deus do céu quase o Caio gente Oi Vanti só com a mão rapaz eu tô aqui sofrendo Oi 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 Gente, às vezes dá errado, gente Ó, são três pontos, certo, Erlânia? A gente tem que ir naquele E vamos naquele parquinho da entrada do condomínio Pra direita agora? Pra direita, viu, Valentina? Que é pra rua sem fim Pare Pare, mas não vou parar, não Eu não consigo parar Gente, vocês estão vendo que não tem ninguém no meio da rua Não tem ninguém, Erlânia, no meio da rua, Erlânia Mas ele não tá dormindo, Marquinha O que vai sair pra andar de bicicleta numa hora dessa? Pois é, cara Ai, ai, ai Fala alto Pra direita de novo Cadê a rua? Eu vou filmar ali pra você ver Opa, opa Ai, meu Deus do céu Ó, vocês estão vendo? Rua sem saída Ai, ai, meu Deus Então eu tô querendo lá? Vixe, meu Deus Tá lá, né? Vamos ver Será que aconteceu alguma coisa? Um gol chamado? Porque lá acontece sempre coisas estranhas, né? Na rua sem saída É Erlânia Tu ouviu, filha? Tinha uma pessoa de bicicleta aí, sumiu Ali atrás Sério? Eu consegui filmar? Sai do meio, sai do meio Eu olhei, mas não sei se eu consegui virar o celular Quem é aquela pessoa de bicicleta que tá seguindo a gente? Não Hã? É sério, Erlânia Ó, tem um policial lá Para aqui, gente Para aqui, para aqui, para aqui Para, 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 para O que foi? Porque tem um policial lá, cara Eu não sei o que pode estar acontecendo alguma coisa Aqui tá a gente no moto dele Aham Tu acha? Dizem que lá sempre escordou um defeito, né? Então vamos lá, não Ei, Valentina Vamos voltar daqui Não, não, não Vamos esperar ele sair de lá Olha, olha, olha Funcionou, funcionou Sai daí, Valentina Sai daí, sai daí A gente vai lá? É Eu não posso gravar ele, né? Não Segurança Vai, Valentina Vai, até lá Deixa ele sair, né, Erlânia? Aí nós vamos lá, né? Vamos ver primeiro ele sair E é isso Vamos sair lá Boa noite Opa, boa noite É, gente Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Olha, que casa bonita Ai Não tem ninguém no meio da rua Encontramos ninguém, né? Buzina não, filha Oi, o que é isso? Ai, me puxou O que foi que me puxou? Eu sim Ai, ai Para aí Me espera Olha aqui pra trás Tem alguém aqui? Tem que ter uma Pera aí Vamos parar aqui Pra gente analisar aqui Tem uma coisa se mexendo ali, filha Tem uma coisa se mexeu ali Espera Deixa eu filmar lá Segura aqui Opa Nós estamos agora Nós estamos agora na rua Sem saída, gente Deixa eu limpar aqui a câmera A gente puxou também? Gente, é porque é 3 horas da manhã, né? Coisas estranhas acontecem, né? Pera aí Será que tem alguma coisa aqui? Vem aqui, Valentina Comigo Que eu tô com medo A Valentina é corajosa, gente Meu Deus Eu quero sair daqui Hã? Eu quero sair daqui Gente, tem uma Deixa eu ver o número aqui, ó Vixe, é Será que é uns códigos? Não sei Vamos embora Espera a lânia Meu Deus A lânia é muito medrosa, gente É verdade Vou olhar Se tem alguma coisa aqui dentro Gente, eu tô com medo Hã? Ai Opa, cuidado Olha aqui Que coisa diferente Tu tá com o celular aí, Valentina Pra ligar a lanterna aqui? Não Eu vou ligar com a lanterna aqui, gente Só um instante Pronto Liguei com a lanterna Valentina Liguei com a lanterna, filha Que lugar é esse, hein? Oi É a lânia Eu tenho que ir, Alânia Nossa, gente Que estranho, gente Que lugar é esse? É tipo o final mesmo, Alânia É tipo um muro, ó Tem uma passagem secreta ali, sabia? Valentina Erlânia Erlânia, tem uma passagem secreta, Alânia Vem cá Joga aqui no chão, aqui Bota a parte pra não arranhar na grama No guidom Deita ela, meu amor Na grama Ela tá guardando ali, gente Pronto Vem Vamos passar em secreta, cara Meu Deus, o que é isso? Ai, Jesus Erlânia Erlânia Tá com teu celular, Erlânia, tá? Tá Vai lá pegar pra iluminar aqui Ó, Valentina Tem um caminhão aqui Ó, secreto, cara É sério É pra onde? Eu não sei Gente, tem muita coisa Pode ter muita coisa esconde Cadê a tua mãe? Vem rápido, Erlânia É, ela tá muito Vem ligeiro, vem ligeiro Se nós te puxar, vamos ver pra tua mãe? É, tro Lá, gente Viu? Apesar de Deus, né? Pra quem você tá falando Eu tô com medo Mas aqui é secreto aqui Gente, é totalmente Erlânia, traz Erlânia Eu não quero ir, não Erlânia, tu tem que ir na frente Tem que iluminar Opa Eu não vou Aqui, vamos voltar Vamos Não, eu quero ver Eu quero só ver Fica aí, fica aí Vê que tem bichos aqui Passa aí Deixa eu só ver aqui Ei, fica aí Fica premendo aí Gente, vou olhar aqui, gente Ai Ai, meu Deus do céu Eu vou mais não Eu fiquei com medo Gente, mas no final O que é que tem no final, gente? Ah, eu vou voltar Eu vou voltar Tá bom Vou voltar Se tiver muito like Eu vou até lá o final Vamos embora Se o pessoal pedir O que é que tu acha? Gente É muito like mesmo Gente, compartilha aí Para os seus amigos Para os seus familiares Para os seus cachorros Animal de estimação Papagaio Gato Não sei Fantasma É Agora nós vamos lá No outro, certo? Vamos lá naquele parquinho Pessoal Gente, então a gente veio aqui no parquinho No aquele lá que nós falamos, né, Fer? No outro Então, vamos ver Agora E eu tô com medo Não sei O que foi? É, eu tô coruja ali Não sei Tá aqui, gente O parquinho Né? Não tem ninguém Tem um balanço, né, filha, ali A gente nunca Nós nunca viemos nesse parquinho, né? Ela tá ali, gente Falando com a portaria Dizendo que somos nós Que a portaria tava perguntando Se tava acontecendo alguma coisa, né, filha Fiquei pro Luciano, viu? E eles conhecem a gente Vamos verificar aqui Ó, pra ali tem alguma coisa Ali pra dentro Não sei E aqui o parquinho Nós vamos Mas tá escutando zoadas, ó Não, né? Não 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 tem nada, né? Acho que não Vamos tomar tua mãe, vamos De novo Vamos fazer o que? Vamos Ela tá ali, gente, ó Já sei Vamos chegar lá E dizer que a gente viu Uma cobra Não Vamos falar que a gente tá escutando Eu não faço assim, ó Aí quando a gente Olha, tipo assim Vamos parar de andar Mas ela não vai Naquele dia eu trollei ela Deixei, ela não vai mais acreditar A gente disse que viu Uma cobra Um jacaré Uma onça Um elefante Acho que sim Vamos lá, vamos lá Vamos dizer que foi um elefante Não, vamos falar que tá balançando sozinho Isso aqui Não, vamos dizer que tem uma cobra Bem pertinho do pé dela Tá Vamos dizer Não, não aconteceu nada, não Olha a cobra Olha só, ela vai dar um grito Ela vai derrubar o celular, sabe? Não é não? Não Vamos só trolar ela, gente Vamos trolar Vamos lá Ela tá ali, ó Falando com a portaria Ó, Marta Eu tô escutando uma paz, ó Vai chamar Marta, ouviu? Oi Oi, não dá a gente ir embora É? Tá muito estranho aqui Vem embora, não deixa eu pular Olha a cobra Olha a cobra aí, ó Não tinha nada de estranho Ela é aqui É Então Graças a Deus, né? Vamos embora Tá falando com a pessoa da portaria Que tá tudo ok? Avisei Então pronto Então foi isso, gente Vai lá no Valentina Ponte C.O.F.C. Né? Bora Mal tá escutando vozes Não sei porquê Ah Como é que estava aquele vídeo? Como é? Eu vou olhar Pois tá, gente Valeu, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau, Elan Tchau, pessoal